A 26ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes voltou à cidade histórica após duas edições online. Em nove dias de programação, 134 filmes de 19 estados brasileiros foram exibidos em 57 sessões. Para receber as atividades, a cidade foi equipada com três espaços de exibição. Cine Tenda, Cine Praça e Cine Teatro. A Mostra de Tiradentes recebeu um público de mais de 35 mil pessoas. Uma programação intensa e completamente gratuita. Muito feliz de a gente estar aqui pelo governo de Minas, mostrando cada vez mais essa força que é essa produção maravilhosa do audiovisual. Não só mineiro, mas nesse Brasil lindo. A CSN, como realmente participa muito dessa questão cultural, a gente fica muito feliz em estar participando e investindo realmente num evento como esse. A dupla de cineastas mineiros Ari Rosa e Glenda Nicásio, fundadores da Rosa Filmes, foram os homenageados desta edição e receberam o Troféu Barroco. E poder estar aqui, uma mostra tão relevante para a gente, tão importante, junto com os nossos amigos, com a nossa equipe, com os familiares, com o público que sempre nos acolhe, que sempre enche a casa, enche as sessões. Foi bem bonito, assim. E nesse momento de Brasil, que eu acho também que a gente está com esse lema de começar de novo, de construir de novo, construir de novo o audiovisual, a cultura e poder começar fazendo isso junto. Foi bastante especial. Na mostra, a homenagem, o público acompanhou seis longas da dupla, incluindo os trabalhos recentes Munguzá e Na Rédia Curta. É sempre muito gostoso também ter esse encontro direto com o público, que vem trazer para a gente essas experiências, como sentir o filme. Porque a gente aprende muito com o espectador também. Nesta edição, a temática foi Cinema Mutirão. A proposta foi debater o esforço coletivo necessário para construir e reconstruir o audiovisual brasileiro, trazendo para o debate todos que colaboram com o setor audiovisual. Nem tudo é absolutamente profissionalizado, nem tudo surge de um contexto ideal de produção. Então, é necessário encontrar novos modos de produção e uma coletividade que dê conta de realizar os filmes. A mostra Olhos Livres exibiu seis longas metragens que propuseram diferentes modos de criação e procedimentos estéticos. Apresentando traços e estilos marcantes, a mostra Autorias contemplou realizadores com trajetórias diversas, mas igualmente potentes. Completando 16 edições, a mostra Aurora, dedicada a filmes de realizadores em início de carreira, exibiu sete filmes em pré-estreia mundial que foram avaliados pelo júri da crítica. E é sempre uma mostra que tem um frescor muito grande, sempre muito surpreendente em relação àquilo que a gente vai ver. A gente nunca sabe muito bem o que esperar da mostra e eu acho que é isso que continua, que faz com que ela seja interessante todos os anos. Foram exibidos na mostra Cinema Mutirão, três médias e oito curtas de vertentes diversas, como Cinema Indígena, Periférico e Quilombola. A mostra Foco Minas seguiu com seu objetivo de destacar e valorizar a produção de filmes mineiros. Já a mostra Regional reuniu cinco filmes entre ficções e documentários para celebrar a mineiridade em seus diversos aspectos. Nas sessões populares da mostra Praça, o público assistiu quatro longas e doze curtas ao ar livre e participou de diversos bate-papos após as sessões. Trazer isso para o público, trazer isso para uma praça, eu acho que expande, sabe? Um espaço que seria fechado, ele se torna aberto e eu acho que isso potencializa as discussões também que a gente pode ter com o filme. Com produções que tratam dos confrontos e limites do nosso tempo, a mostra Foco exibiu onze curtas-metragens. A mostra Panorama contou com a maior seleção de filmes, foram vinte e nove, das cinco regionais brasileiras, exibidos em seis sessões. O filme A Invenção do Outro, do diretor Bruno Jorge, foi exibido na sessão Debate. Logo após, o público acompanhou um bate-papo entre equipe e convidados. Tentar também entender o próprio filme a partir desses diálogos e desses olhares sobre essas imagens que eu tive até aqui, de uma maneira isolada também, sozinho, com poucos amigos. O cinema universitário marcou presença em Tiradentes mais uma vez. A mostra Formação exibiu dez curtas de diversas escolas e centros audiovisuais do país. A mostra Jovem trouxe para a tela do Cine Tenda filmes que dialogam com a juventude. Para encantar, divertir e despertar a paixão pelo cinema, a Mostrinha exibiu sete filmes, incluindo Chef Jack, O Cozinheiro Aventureiro, a animação 100% mineira. É muito importante que elas consigam ter um espaço para elas poderem, sabe, curtir, assistir, ficar engajada numa história por um tempo. E também, assim, por que não aprender uma lição, sabe? Eu estou achando bem legal. Eu estou, tipo, há umas duas semanas esperando para ver o filme que eu vou ver agora. E eu acho que depois de ver o filme vai ser legal até um pouco mais do que já está sendo. Iniciativa que valoriza pessoas, ações e programas da cidade de Tiradentes, a Mostra Valores, exibiu em pré-estreia nacional o longa Down Shot. Eu acho que muitas vezes quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, a gente tende a focar só nas coisas negativas e justamente nas limitações, né? Então a gente ficou muito feliz que a Mostra reconheceu a potencialidade que eles estão trazendo para a tela. Numa iniciativa inédita, a Mostra de Cinema de Tiradentes promoveu o Fórum de Tiradentes. Encontros pelo Audiovisual Brasileiro, que reuniu mais de 70 profissionais da cadeia produtiva do audiovisual para discutir e colaborar com a elaboração de recomendações que possam servir de base para a construção de novas políticas públicas para o setor. A sessão de abertura contou com a presença e participação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A arte é talvez o único espaço e a única possibilidade que o ser humano recebeu para que a gente não tenha apenas o compromisso com a liberdade, mas com a libertação. O resultado do fórum foi apresentado na Carta de Tiradentes. E compartilhado com toda a sociedade, com todo o campo audiovisual, para que essas diretrizes e recomendações sejam acompanhadas, implementadas com a liderança da ANSINE, do Ministério da Cultura e da SAVE, mas que toda a sociedade possa participar desse processo. Desde a primeira edição, a Mostra de Tiradentes promove a formação e a capacitação de pessoas em diversas áreas do audiovisual. Nesta edição, promoveu rodas de conversa, debates e bate-papos com figuras importantes do audiovisual brasileiro. Nove oficinas e três masterclasses certificaram mais de 445 jovens e adultos. Eu amo teatro, eu amo cultura e eu amo audiovisual. Então, é um contato que eu estou tendo com isso, uma coisa que eu amo, de uma forma divertida, alegre e na prática, que é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Uma galera aqui que faz cinema, jovem, aguerrida, cinema de mutirão, que é o tema do festival, né? Muita gente fazendo arte com pouco dinheiro e com muita vontade. Pelo segundo ano consecutivo, a Mostra de Tiradentes realizou o Conexão Brasil Cinemundi. O programa reuniu ações de mercado pensadas com base na difusão e internacionalização do cinema brasileiro. Como parte do projeto, o Cine Tenda exibiu sete longas metragens pela Mostra Work in Progress, corte final. O debate internacional aconteceu no Cine Teatro, assim como o seminário Diálogos do Audiovisual, com parceria da Rede Globo. É muito importante, sobretudo, nós que estamos vendo projetos que ainda não se han estrenado, poder conhecê-los previamente, pensar os melhores lugares para estrená-los, conversar também com os diretores, acho que é super importante. É uma oportunidade muito boa para quem está realizando, né? Porque você tem um feedback antes do filme estar pronto, totalmente pronto, você tem chance de fazer alguns ajustes e sanar algumas dúvidas narrativas que às vezes persistem, né? A programação promoveu ainda exposições, lançamentos de livros, cortejo da arte e diversas atrações artísticas. Shows e performances reuniram o público no Cine Lounge, onde também aconteceu o encontro entre profissionais e espectadores para diversas conversas, trocas e experiências. A segunda vez que eu venho aqui eu sinto que parece que essa cidade abraça a gente e a gente consegue fomentar a cultura, sabe? Projetar, dialogar isso, entender a história, a nossa história, entender o nosso país e conseguir projetar isso nas telas. Mais de 300 veículos de imprensa e 89 jornalistas credenciados fizeram parte da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que contou com a participação de profissionais da cultura e do audiovisual, turistas, moradores, empresas patrocinadoras e parceiros reafirmaram a importância da mostra no cenário audiovisual brasileiro. A gente chega aí ao final da 26ª edição, uma edição histórica, em todos os sentidos, no alcance, nos resultados, mas também no encontro, no afeto. Apresentamos aqui o nosso Cinema Mutirão em todos os sentidos, uma mostra marcada pelo diálogo, pelas conexões, pela vontade de fazer tudo diferente, inaugurar um novo ciclo positivo para o audiovisual brasileiro. E a minha palavra é de gratidão a todos que acreditaram no trabalho, a todos que viabilizaram, aos que pensam, aos que fazem cinema, ao público que participou, e toda a equipe de trabalho que é super competente, que tem garra, que sua camisa. A Universo Produção agradece a todos que fizeram parte da 26ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. O próximo encontro do Cinema Sem Fronteiras já tem data marcada. Do dia 21 ao dia 26 de junho, a cidade histórica de Ouro Preto vai sediar a 18ª Cine Op. Nos vemos lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus